A Guerra Civil Americana, também conhecida como Guerra de Secessão, foi um conflito crucial na história dos Estados Unidos, ocorrendo entre os anos de 1861 e 1865. A guerra foi travada entre os estados do norte, a União, e os estados do sul, que se separaram à confederação. Este conflito foi impulsionado por profundas divergências políticas, econômicas e sociais, com a questão da escravidão no centro das disputas. Vamos conhecer algumas das causas. A principal causa da Guerra Civil foi a escravidão. Os estados do sul dependiam fortemente da mão de obra escrava para suas economias agrícolas, especialmente na produção de algodão. Em contraste, o norte, que se industrializava rapidamente, favorecia a abolição da escravidão. A oposição à escravidão no norte e sua defesa no sul criaram um profundo cisma nacional. Os estados do sul defendiam os direitos dos estados de tomar suas próprias decisões, inclusive a de manter a escravidão. Contra o que percebiam como interferência excessiva do governo federal. A eleição de Abraham Lincoln como presidente dos Estados Unidos em 1860, um republicano que se opunha à expansão da escravidão, foi vista como uma ameaça direta pelos estados do sul, levando muitos à secessão, ou seja, à separação. A guerra começou em 12 de abril de 1861, quando as forças confederadas atacaram o Forte Center, uma fortaleza da União na Carolina do Sul. Este ataque marcou o início das hostilidades abertas entre o norte e o sul. Dentre as principais batalhas, nós vamos ter a primeira batalha em Manassas, foi a primeira grande batalha terrestre, resultando em uma vitória confederada e demonstrando que o conflito seria longo e sangrento, e isso em 1861. Depois de muitas batalhas e cercos, a guerra terminou em 9 de abril de 1865, quando o general confederado, Robert Lee, se rendeu ao general da União, Ulysses Grant. As últimas forças confederadas se renderam nas semanas seguintes. Vamos ver aqui as principais consequências da guerra. A abolição da escravidão, a ratificação da 13ª Emenda à Constituição dos Estados Unidos, em 1865, aboliu fortemente a escravidão em todo o país. O período pós-guerra, conhecido como Reconstrução, foi dedicado a reintegrar os estados do sul na União e garantir os direitos civis e políticos dos ex-escravos. No entanto, este período foi marcado por tensões, resistência e o surgimento de grupos como a Ku Klux Klan. A guerra acelerou a industrialização e a urbanização no norte, enquanto o sul enfrentou devastação econômica e social. A guerra também redefiniu a relação entre o governo federal e os estados, fortalecendo a autoridade federal. A guerra civil foi o conflito mais sangrento da história americana, resultando na morte de aproximadamente 620 mil soldados e um número indeterminado de civis. O conflito moldou a identidade e os valores da nação, estabelecendo precedentes importantes para a luta contínua pela igualdade e justiça social. E esse foi um pequeno resumo sobre a guerra civil americana. Se você gostou do vídeo, deixe aqui o seu like e, claro, comente e se inscreva no canal. Obrigado. 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 Obrigado.